Olá gente, a partir de agora eu vou mostrar o povoado de Quixabeira no município de Uibaí Olha lá frente a serra, que o município de Uibaí tem muitas serras Olha aí, linda localidade aqui, já estou chegando aqui nas primeiras ruas, asfaltada, olha esse pelo asfalto Então acompanhe esse vídeo, vai deixando aquele like para nós aí, vai se inscrever no canal, você que não é inscrito E essa, lá mais uma localidade aqui, dessa vez, nesse belíssimo município de Uibaí Uibaí é mais uma cidade pertencente à região de Irecê Desde já, gente, eu gostaria de pedir a vocês aí para se inscrever no canal de minha filha Ela mostra ali o dia a dia dela, ela mora ali numa chácara, aqui em nosso município de Lapão Ela é professora de geografia, mas gosta ali de estar plantando suas plantas E aí ela vai mostrar o seu dia a dia Vou deixar o link do canal dela aí no primeiro comentário fixado Então vamos aí, acompanhe esse vídeo Estou aqui com minha esposa Está fazendo companhia aqui, nesse dia aqui Estou aqui fazendo uns vídeos aqui nesse Aqui no município de Uibaí, no município de Presidente Dutra Dois municípios vizinhos, um do outro E tem vários povoados Aqui tem essas ruas ainda que não são pavimentadas Mas é muito legal Olha, um pé de tamarindo aqui Aqui na rua, gente, como é legal demais Acho muito interessante e muito bonito Então, vou parar um pouco aqui Aqui é uns tamarindo Ventando muito aqui, olha, vocês viram aí a poeira É isso aí, gente Minha esposa tirou aqui uns tamarindo Já estou aqui nessa outra rua Seguindo aqui para essa rua já pavimentada Você viu aí mais uma congregação cristã Como eu falo aí, quase todas essas localidades que eu ando Tanto cidades como povoados Tem uma igreja Uma congregação cristã Olha aí Muita pedra aqui nessa rua Passando com muito cuidado aqui Passando com muito cuidado Pode rasgar o pneu do carro Passar com mais devagar Uma localidade muito interessante Então, gente Você que mora nas grandes cidades Olha aí Um povoado aqui Em nosso sertão da Bahia É só tranquilidade Uma localidade como esta Só tranquilidade mesmo Pessoal sentado Nas suas calçadas É Marcos Gaspar Sertão Baiano Mostrando mais uma localidade aqui Que chabeira Meu, muito obrigado A você que está do outro lado Contemplando aqui mais essa localidade Olha aí Que casinha interessante Uma cerca aqui de arame com tela Olha Já fiz aí Essas cegas Quando eu morava na roça Eu criava minhas criações E era cercado Dessa forma aí Olha Lembrei aqui agora Olha Essa tela Com esse arame Aí a direita É você vendo aqui Um povoado aqui Olha aí Dessa cerca de madeira Como eu falei Que é Também eu lembro De minha infância Meu pai fazia Muitas cercas Meu avô também Era ali no povoado De rodagem No município de Lapão Povoado que eu Nasci Vim lá Povoado fundado Pelos meus avós paternos De meu pai Ali o povoado de rodagem No município de Lapão Mas aqui eu estou Dentro do município Deu Ibaí No povoado de Quixabeira É Quixabeira E o município É o Ibaí Aqui na região de Irecê No estado da Bahia Você que se encontra Em outras regiões Aqui do Brasil Olha aqui Aqui é a região nordeste Aqui é o estado da Bahia Aqui é Povoado na região de Irecê Dentro do município De Ibaí O Ibaí Que é a terra natal Das cantoras Simões e Simalhas Está a poucos quilômetros Aqui dessa localidade A cidade de Ibaí Olha aí Uma quadra poliesportiva Como eu falo Esses povoados Tem essas quadras Muito legal Para o pessoal Bater aquela bolinha Pegando aqui Mais essa pista Ela segue ali Até a ABA ABA 225 Está bem próximo aí Liga O Ibaí ABA 052 É isso gente Faça esses vídeos aqui Mostrando essas localidades Com muito amor Dedicado a você Que está aí do outro lado Se não fosse você aí Para assistir Não teria a mínima graça Fazer esse registro aqui Já estou chegando aí Na rodovia Minha gratidão aí A todos vocês E até um próximo vídeo